Música 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 Primeiramente, dizendo que faz cinco meses que eu encontrei a mulher da minha vida e que ela está me dando uma força que eu nunca tive e não tenho palavras para falar. Primeiramente, dizendo que vai passar comigo. É muita emoção, que eu considero como minha segunda casa. Aqui o Martins Pereira é minha segunda casa. E não tenho palavras para descrever o quão importante isso é para mim. E tinha que ser especial, com uma mulher maravilhosa do meu lado. Tinha que ser junto com a minha segunda família, que é a família do Mancha Azul, família da Tuzio, a família torcida do São José, nesse clube maravilhoso. E que venha a vitória, que venha a liderança e o acesso, se Deus quiser. Estou muito emocionada, né? Nossa, totalmente impensável, estou com muita vergonha. E estou feliz também, nossa, eu acho que é uma homenagem linda. Eu torço para o São José desde 1990. Estou muito, nossa, uma coisa assim, frequentava isso aqui desde 1988. É uma coisa assim que eu nunca imaginava para a minha vida, que um dia ia estar vivendo um momento como esse, aqui no Martins Pereira. Totalmente impensável. Parabéns, meus dois. Obrigada. Esse é o casal Guilherme de Oliveira, pediu aí a mão da sua namorada Karina em casamento e ela aceitou. Ela aceitou, então, uma novidade em frente à torcida Mancha Azul, torcida Sangue, aos torcedores do São José Esporte Clube. O Guilherme aí, oficializando aí, pedindo a mão da sua noiva Karina em casamento. O Guilherme aí, pediu aí, pediu aí o que o cara véu. O Guilherme aí. O Guilherme. O Guilherme. Amém.